A questão, sabe de quem pediu? A Batiguel 0077. Que isso, Batiguel, tudo nosso, printou. Vamos para a resolução. Batiguel pergunta. Ei, Batiguel, qual a sua dúvida? Ah, Xande, eu estou preocupado em saber o que sais anfóteros, eu acho que ela quis dizer óxidos anfóteros, quando misturados com ácido ou base, produzirão sais neutros ou com característica do reagente? Estou nessa dúvida, Xande. Então, vem cá. Vamos devagarzinho, Batiguel. Vamos falar dos óxidos anfóteros. Olha como é que a gente estava falando disso ainda agora, do prefixo anf. Óxidos anfóteros formados por metal, quando o óxido, ou melhor, quando o oxigênio está com o metal de nox mais 3, metal de nox mais 4 e três exceções. Zinco, chumbo ou estanho com nox mais 2. Esses são os óxidos anfóteros. Característica dos óxidos anfóteros. Eles podem se comportar, comportam-se como ácidos, quando estão de frente com uma base, ou bases, quando estão de frente com um ácido. Beleza? Vamos dar um exemplo disso através de reação. ZNO. Peguei o óxido de zinco que a gente viu que ele é anfótero. O que acontece quando ele estiver de cara com o H2SO4? Bom, a pergunta é, o H2SO4 é um ácido. Bom, se o H2SO4 é um ácido, esse cara que pode se comportar como ácido ou como base, vai fazer o papel oposto, porque a ideia aqui é neutralizar. Beleza? Então, se o ZNO, que é anfótero, está de frente para o ácido, ele vai fazer o papel, cuidado com isso que eu escrevi aqui, tá? Faz o papel, mas entre aspas, tá? Papel de base. É o papel, ele não é base não, hein? E aí o produto vai ser sal mais água. ZNO4 mais água. A pergunta de Batiguel é, qual vai ser a característica do sal formado? Batiguel, esse sal aqui, ele vem de um óxido anfótero, que tem um caráter, em relação à base, é fraco, ele não é uma base, ele tem caráter, então não pode ser forte. E de um ácido forte, então esse sal é um sal ácido. Logo, quem vai determinar a força desse sal formado na reação é a força do ácido. Por que que esse sal é ácido? Porque o H2SO4 é um ácido forte. Porque nós combinamos, lá nos oxiácidos, quando o número, quando a diferença entre oxigênio e hidrogênio é 2 ou mais, o ácido é forte. 4 menos 2, 2. Então ele é forte. Se ele é forte, ele produzir um ácido, um sal de caráter ácido. Então a sua pergunta era, qual é o caráter desse sal? Vai depender do caráter do ácido. Beleza? Só para constar, ZNO mais NAOH. Tem uma base aqui. Então esse cara que pode fazer o papel de ácido ou de base, vai fazer o papel de ácido. Por que, Xande? Ele não é um ácido, ele está fazendo papel de ácido, ele está diferente com a base. E aí você não precisa saber essa reação não, tá? Daria o ZN, perdão, Zincato, né? NA2, ZNO2, mais H2O. É o Zincato de sódio. Que também, como eu falei em cima, aqui é um sal ácido porque o ácido era forte. O NAOH é uma base forte, metal da família 1A é forte. Então, eu digo para você que esse sal tem um caráter básico. Pergunta de Batiguel, qual vai ser o caráter nessas reações, o caráter do sal? Depende. O sal vai ser ácido se o ácido for forte. O sal vai ser básico se a base for forte. Beleza, lindona? Tudo nosso. Tchau. 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 Obrigado.